Música Ô Fênix, por gentileza aí, qual que é a localização do veículo? Lojinha do... Loja de roupa do colégio Sentido praia Visual, visual Lerô, o indivíduo aí tá fugindo da equipe aí em direção ao Brasil, correto? Lerô, o indivíduo aí? Lerô, o soldado aqui Lerô, rapaz Sem saída, sem saída, sem saída Polo! Sem saída Ah, sem saída Lerô, o indivíduo tá vencendo a escada com o carro aí, correto? Lerô, o indivíduo aí? Lerô, vou subir com a viatura aqui no alto das escadas Lerô, o indivíduo aí? Lerô, velho Lerô, o indivíduo aí? Lerô, o indivíduo aí? Lerô, o indivíduo aí? Lerô, eu sei, droga Parabéns, agora você vai rodar aí na fossa do colete balístico O carro roubado A fuga que o senhor deu E a tentativa de resistência prisão E aí, aí é foda de lixo Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Só que você colocou ele no terceiro Você colocou ele no 03, é 06 Nossa senhora Precisa de ajuda aí, sargento? Nússia Nossa Não, não, pode deixar esse pau no cu aí mesmo Leva ele desse jeito e ele só fecha a porta Entra aí então Ou você vai levar o carro Vou levar o carro Poxa, entra aí Desculpa Senhor 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 Fala Desculpa, senhor Desculpa Senhor Senhor Fica quieto aí, filho Você já fez a cagada e quer pedir desculpa agora? Desculpa Ó, segura aí Todo mundo põe a... Vamos tirar a foto aqui do detento Vai, filho Passa aqui na tampa Ei, meu Deus do céu Ai, meu pai amado Vai dar uma de criança mesmo De eu ter que levar no colo Quieto o cu aí Senão eu vou te encher de porrada Vira de frente aí Filho, vira de frente, vai Facilita o meu trabalho Não quero tirar foto não, senhor Meu rosto não, senhor Você quer se complicar mais na pena? Você quer ficar duas horas lá preso? Eu não vou te perguntar de novo Vira de frente Vamo lá, filho Vamo embora Se possível, eu... Cadê te mazada? Eu desci aqui na área da céu Você vai... Deslocando Ai, ai Tem que carregar no bracinho Senão não dá Não, tem pra não Você quer mais de isso, bicho? Você quer mais de isso, bicho? Just a regular, everyday, normal motherfucker And Michael Keaton was my favorite Batman Batman E aí